Oi, oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente! Hoje vai ser um vídeo muito especial pra mim, porque eu tô juntando moeda há algum tempo e depois desse tempo, não sei se tem um ano ou tem menos, eu vou abrir o meu coprinho das minhas moedinhas pro Natal, fica feliz! E eu acho que ele já tá com mais de um quilo, sério! Então se você quer ver esse vídeo, já fica aí, já se inscreve no canal, já compartilha, dá seu like, roda a vinheta! Então, gente, o meu coprinho é esse, eu tenho esse daqui que eu ganhei da minha sogra de Natal no ano passado de nota e tenho esse daqui, olha como é que tá, eu não aguento nem pegar, até cansa! E eu vou abrir ele hoje pra conferir as moedas, pra ver quanto que tem, já tem um tempo que eu tô juntando É uma lata, eu não jutei sozinha, eu tive a ajuda do meu crush E agora eu vou abrir pra ver quanto que tem aqui, eu tô bem feliz, né? Porque parece que tem uma foto de moeda, eu não aguento nem pegar disso, ui! Olha isso, gente, olha o tamanho disso! Ele é muito grande, velho! Ai! Ai! Sério, tô muito pesada! Então vamos abrir logo, se tem a minha lenda E então vamos abrir! E aí 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 Tudo separadinho, agora eu vou contar Acabei de separar tudo, agora eu vou contar e anotar num papel E você que tem um primo, irmão, qualquer pessoa, gente Vai incentivando a juntar moeda, porque às vezes no final do ano você não tem aquele dinheiro Pra dar aquele presente que a criança quer Então você já vai juntando pra isso, ou até mesmo pra comprar alguma coisa que você quer Eu acho que vale a pena, que é um dinheiro que você vai gastar com você, entendeu? A minha voz tá assim porque eu tô gripada, gente, eu tô aqui muito gripada E aí você vai incentivando Eu não aconselho muito você guardar muito de 10, 5 centavos, não Porque são moedinhas baixas Mas se você quiser guardar tudo igual eu, igual eu dei de louca Vamos guardar tudo, mas a próxima eu só vou guardar de 1,5 centavos e 25 Então, gente, tentei provisar um cenário aqui e não deu muito certo Já tá até caindo tudo Esse daqui eu não vou abrir ainda, eu tô querendo abrir só no que vem E eu vou abrir o cofrinho Eu vou abrir o cofrinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique aí, se vocês quiserem que eu volto com esse daqui Quando eu for abrir eu volto com o vídeo Isso daí eu incentivo pra você juntar também Se eu conseguir, você também consegue Junta, gente, é tão gostoso E agora, muito obrigada Se inscreva no canal, fica aí que vai ter vários vídeos bacanas esse mês, hein Beijo, tchau Tchau